Boas pessoal, hoje vou aqui ao lado com um cliente, mais uma vez mais um Ados Novos Estes carros são lindos pessoal, lindos, 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 olhem para isto Uma qualidade espetacular, um carro novo, estou muito contente Desde já obrigado por ter sido a nossa casa E pessoal já sabem, não é? É sempre para trabalhar São quase nove horas da noite já e a gente ainda aqui A fazer um vídeo para vocês Sim, agora vamos ao voltar aqui, ali à frente, para cima Tens que fazer tipo um salvo, percebes? Hoje estou um bocado cansado pessoal, um bocadinho cansado Tenho sete semanas muito, 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 muito fortes E vai, e vai, e vai Não tem retorno assim É, hoje só eu lavo talcito, caralho Mas a Caixão fica logo mais rápido, eu noto desse logo que ele não vai Vamos até outro, mais em? Sexta? Não, você via-se todo o meu jardim com ele Sem medo E pelo sentido? Muito fixe Está mais responsivo? Claro que sim Muito mais rápido Porque eu sou o Rei Ayser, não é pessoal? E em primeira pessoa, sabe sempre melhor Vocês gostam de sempre saber a opinião dos clientes E este parece que está contente Pelo menos Bem é que infarto a gato Vamos lá para agora, caralho E pronto pessoal, já sabem Mais um A dos Novos 2019 Vou deixar as fotos para vocês verem O carro é lindo, lindo, lindo Este carro é lindo O que é que achaste aqui da nossa casa? Muito boa Muito obrigado Mais uma vez obrigado por teres escolhido a nossa casa Pessoal já sabem Partilhar ao máximo este vídeo Um banhaja para todos Amém